Bom, gente, estamos chegando em 30 semanas. Acho que a gente pode fazer isso logo, né? Sendo muito bem acolhida, é uma coisa que pega, né? Mas que coisa chata, que coisa chata. Mas grávida pode pintar o cabelo, não pode pintar o cabelo. Varizes. É isso! É muito louco. Prepara isso, prepara aquilo, faz isso pra mim. Me ajuda! Olá, meu povo bonito! Olá! Hoje eu cheguei chegando, seus olhos que eu tô aqui até brilhando. Tô com panção pra jogo, porque, né? Afinal, estamos de 29 semanas, vamos chegar na 30. Quando chega na 30, acho que já dá aquela sensação de... Tá acabando o meu tempo. Pois é, eu tô começando a sentir essa sensaçãozinha. Como é que vocês estão por aí? Meu Deus do céu! Agora, gente, muito, muito, muito obrigada por todos os comentários do último vídeo. Eu fiquei com um certo receio antes de postar. Quem viu sabe por quê. Porque, né, eu abri muito o meu coração. Falei da minha intimidade, de relação com a minha família, com a minha mãe. Chorei, mostrei o momento da vida real, da gente conversando, chorando, assim. E fui muito bem acolhida. E mais do que isso, senti que eu ter expressado isso, eu ter compartilhado isso com vocês, fez bem pra muitas outras mães que se sentem da mesma forma, que passam pela mesma questão. Então, muito obrigada por assistirem, por comentarem, por me darem esse abraço virtual e também por compartilharem as histórias de vocês. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Então, se você não viu aí no Diário de Gravidez da semana passada, assista, leia os comentários que você vai entender um pouquinho sobre isso. 29 semanas. Qual é o tamanho da nossa baby? Minha nenes, minha nenenzoca, está com aproximadamente 38,6 centímetros, de acordo com os sites. A gente nunca sabe o quão real isso é. Entre 1,100 kg, 1,200 kg, por aí. Antes de começar o próximo tópico, quero falar uma coisa pra vocês muito importante. Deixem o like de vocês, o gostei. Eu tenho uma meta muito alta, mas é porque eu quero chegar e contar uma coisa pra vocês. Pra eu contar essa coisa, que vocês vão saber mais pro final do vídeo, tem que ter 10 mil likes. É bem alto. É bem alto. Então, eu espero que vocês colaborem, que aí no próximo vídeo vocês vão saber uma grande novidade, que tem bastante gente querendo saber. Assiste até o final. Ai, gente, vou falar de uma alteração física, assim, que eu não imaginava, que eu não esperava, que eu não tava, assim, nem pesquisando sobre varizes. E eu não estou falando daquelas pequenininhas, que você seca e tá tudo certo. Não, gente, aquelas inchadas. Eu dei uma olhada no espelho, dois dias atrás, na minha coxa, assim, perto do bumbum. Falei, o que é isso? Eu acho que é uma daquelas varizes grandes, que talvez tenha até que operar com cardiovascular. Não sei. Vamos consultar depois pra ver isso. Mas dizem que é normal, porque aumenta o fluxo de sangue. Então, na gestação varizes é uma coisa que pode acontecer, né, meu bem? Mas que coisa chata. Que coisa chata. Ai, gente, essa semana eu tive noites de insônia de novo, como na semana passada. Mas eu tô feliz, porque eu tô em casa. Consegui organizar muita coisa que tava difícil de rolar, né? Estar em casa tá sendo, assim, tipo, muito legal também. Foi muito bom estar lá no sul, mas assim, gente, não existe nada como estar no celular, conseguir organizar as coisas, ver tudo andando. Assiste esse videozinho. Tô sem dormir desde três e meia da manhã, quando o Maele acordou e foi pra minha cama. Perdi o sono completamente. Eu acordo tão assustada com o choro dela. Tipo, tenho que atender rápido, sei lá, perco o sono. Meu negocinho de coco que eu fiz. Isso aqui, gente, eu botei um esparadrapinho, porque a Maele tem mexido muito. Não é pro esparadrapo, é micropórico, sei lá. Ela tem cutucado muito o meu sinal. Tá machucando muito. E é perigoso isso, se você tem um sinal e seu filho gosta. Eu tô com dor no coração, porque é uma coisa tão nossa. Ela ama mexer no meu sinal, que eu deixaria, mesmo que me machuque. Mas é bem perigoso. Então, eu vou botar isso aqui algumas noites seguidas, que é quando ela mais mexe, pra dormir. E quando acorda, pra ver se diminui. Agora é cinco e meia, eu vou pra sala, fazer alguma coisa, ler um livro, sei lá. E outro ponto importante e legal de estar em casa, é que aqui eu tenho tudo que eu gosto, que eu preciso. Então, até meus looks, que inclusive eu tô usando, porque vai acabar o inverno e eu não vou usar. Então, estou usando meu look de festa pra gravar. Além disso, eu tenho produtos de beleza, posso fazer minha rotininha de beleza. Olha aí, sabe uma das coisas que eu acho mais prazerosas, mais gostosas de estar aqui em São Paulo agora? Além de estar arrumando a casinha, ter as minhas coisas e eu tô passando meus produtos todos. Eu amo, pra quem não sabe, eu sou a maluca da farmácia. Eu amo hidratantes, cremes, óleos, blá blá blá. E tenho alguns, né, que gestantes podem usar. Então, tô usando um pra região da barriga, um pra região dos seios, pra afirmar. Um para áreas ressecadas, para os pés, pernas e pés. Pro rosto. Então, tipo, depois do banho, aquele momentinho... Cuidado de beleza. Acho muito gostoso. Alguma de vocês curte também. Que produtos vocês estão usando durante a gestação? Comenta aqui embaixo. Tô pensando, de repente, em fazer um vídeo sobre isso. A ansiedade é ver a casa pronta. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o quartinho das gurias, né, que não tá pronto, que estamos no projeto. Tô conversando já com um marceneiro, com a Lily B, que vai trazer vários móveis e uma decoração linda aqui pro quartinho. Então, em breve, teremos novidades sobre isso. E eu tenho que fazer algumas organizações que dependem de mim. Eu tenho que pegar de alto a baixo, como eu fiz aqui no meu quarto. Eu tirei tudo que tem no armário, tudo que tinha na cômoda. Olhei, sabe, item por item. Posso doar? Não posso doar? Tenho que guardar? Onde que eu vou guardar? Eu preciso fazer isso no quarto da Maelle. Na dispensa, lá no quartinho da bagunça que a gente tem. Porque tem muita coisa grande pra guardar e não tem espaço. Então, isso me deixa angustiada. Quero fazer... E com a Maelle em casa, só eu, Maelle e André, nós trabalhando, isso não rola. Essa é a minha ansiedade do momento. Grande, grande, grande. Recebidos, galera! Quem não viu o vídeo de terça-feira, o último vídeo aqui do canal, com o recebidão, por favor, vá lá e assista. Porque tá, assim, incrível. Tem muita coisa legal. Agora, dessa semana, tem alguns produtinhos. Inclusive, ganhei as primeiras fraldas. Nós não tínhamos nenhuma fralda ainda pra essa neném. Na verdade, ainda precisamos de muitas, né? Porque tem um pacotinho M. Mas, enfim, olha aí. Recebidos que a gente ama. Olha que coisa mais fofa. Já mostrei no Instagram. Mas vou mostrar aqui também. É da Brotueja Bebê. Olha que lindas essas saídas de maternidade. Eu amei esse tom de verde. Aliás, essa blusinha aqui é tamanho 4, pra Maelle usar junto, pra combinar. Olha a delicadeza disso aqui, gente! É de se apaixonar. Eles são de Águas de Lindóia, aqui em São Paulo. Tem mais de 40 anos, eu sou apaixonada. Amei. Obrigada mais uma vez, vocês são demais. Temos aqui também, da Caramelo Bags. Mais uma princesa pra gente. Marcela, obrigada pela lembrancinha. Nós temos um trocador portátil, mas ele é bem fininho e é pequeno. Então, olha o tamanho desse. Que bom. O bebê pode recrescer e você continuar usando. Era uma coisa que eu não conseguia com o que eu tinha. Essa cor é bem básica, bem tranquila. É acolchoadinho. Olha só que espaçoso. Aqui você põe fralda, põe toalhinha, assim, enfim. E vira uma bolsinha. Achei incrível. Muito obrigada. Ah, e aqui, gente, tem mais um bolsinho, viu? Então, cabe bastante coisa que precisa levar. Achei excelente. E vira uma bolsa. Excelente. E aí, vamos para a Suviê. Eu não conhecia essa marca. Achei super interessante a proposta. Aqui tem um kit recém-nascido. E eles falam sobre a importância, né? De ter um cuidado especial com a pele do bebê. Principalmente no começo. Porque a pele é muito fininha, gente. E ela absorve tudo que a gente coloca. Então, até por isso que falam. Ai, vai botar perfume. Não põe na pele do bebê. Põe na roupinha e tudo. Esses aqui são produtos. Eles trabalham com tudo orgânico. Tudo, enfim. Ó, o propósito é criar cosméticos orgânicos, inovadores e eficazes. É isso. Aqui tem uma espuma de banho. Da cabeça aos pés. Com extratos de melissa e calêndula. Loção hidratante corporal. Para RN, com extratos de melissa e calêndula também. Óleo corporal, para tirar aquelas crostinhas, né? E quando fica no cabelinho, com óleo de lavanda e camomila. Pode usar na água também, para acalmar o bebê. Ou para massagens, chantala. E creme preventivo de assaduras. Bem interessante. E aí, chegamos no ponto dos 10K. Dos 10 mil likes nesse vídeo. Eu recebi também a mala da maternidade da Baby 2, da nossa projetinho de vida. E uma bolsa de maternidade. Alô, tá querendo aparecer. Vocês estão vendo. Uma bolsa de maternidade, algumas necessaires, algumas coisas. E elas contêm o nome da neném ou a inicial. Então, se você quer saber a inicial do nome dessa neném. Deixa o seu joinha, o seu gostei, o seu like aqui nesse vídeo. E quando chegarmos a esses 10K, eu faço no vídeo do Diário de Gravidez. Um recebido mostrando essa mala, essas coisas todas. Enquanto isso, eu não vou mostrar. Vou deixar lá guardadinha. Acho que a gente pode fazer isso logo, né? Vamos, gente. Estamos chegando em 30 semanas. Quero contar esse inicialzinho aí para vocês. Ah, e o produto da semana. O produto da semana é muito especial. Muito legal, muito legal. Eu estava ansiosa para ter um produto desses. Quem já tem um filho sabe que a questão do cheirinho de fralda depois de alguns meses é uma coisa que pega, né? Então, olha esse produto. O produto da semana é essa lixeira mágica anti-odor com a Baby. Galera, eu comprei na Gravidicas Store. Não faço ideia se realmente é boa, mas ela promete segurar aquele cheirinho, né? Você tem que trocar a sacolinha a cada dois dias. Pelo menos a cada dois dias. Como é que funciona, ó? Aqui você coloca a fraldinha. Você gira. A fralda cai. Lá embaixo. E você volta. O cheiro fica no compartimento de baixo. Então, ele é bem vedadinho. A princípio o cheiro não sai. Achei bem interessante. Não é um produto... Deixa eu até chegar perto para falar. Não é um produto essencial. Sempre perguntam, ai, que produto você acha super essencial? Não. É cara. Ela é uma lixeira cara. Mas, nesses últimos tempos com a Maelle, no último ano dela, antes do desfraude, pegava muito. Porque, às vezes, você está na correria, não consegue levar o lixo direto para fora de casa. Não consegue levar a fraldinha para fora. E, aí, fica aquele cheirão difícil, né? Porque o cocô da Maelle era mais molinho. Não é aquele que você consegue jogar tudo da fralda dentro do vaso. Então, o cheiro contaminava, às vezes, o ambiente. Então, é uma possibilidade. Mas, vocês já sabem que é um produto um pouquinho mais caro. Mas, eu achei bem interessante. Se funcionar, eu vou contar para vocês. Ariane Marques fez uma pergunta que tem tudo a ver com um dos tópicos aqui do nosso Diário de Gravidas. que é o melhor momento da semana. Como estou amando acompanhar seus vídeos, Nay. Mas, uma pergunta. Pretende? Pensa em se mudar desse AP? Ele é próprio ou alugado? Ariane, um beijo para você. Obrigada por nos acompanhar. Esse apartamento aqui é alugado. Por muito tempo, nós evitamos fazer qualquer mudança. E chegou num ponto, faz seis anos que nós moramos aqui, que a gente falou, poxa, seis anos, tanto tempo que a gente está aqui, a gente pode fazer algumas mudancinhas, né? Foi aí, na verdade, faz alguns aninhos, quando eu estava grávida da Maelle, a gente fez, botou papel de parede aqui no quarto, colocamos papel de parede na sala, enfim, pintamos algumas paredes, fizemos pequenas alterações. A gente não vai reformar esse apartamento justamente porque não é nosso. Nós não temos o objetivo de sair daqui agora. Nós vamos ter a Neném. Como eu falei, o quartinho das gurias é o quartinho da Maelle, que vai ser mudado, vai ter algumas alterações, mas vai continuar sendo aqui por um tempo. A gente tem outros planos que contaremos mais pra frente, mas vamos continuar morando por aqui por um tempinho. E tem outro melhor momento da semana, que é pintar o cabelo. Tonalizar, no caso. Eu tonalizei meu cabelo ontem, gente, e é uma alegria não ter brancos saltitando aqui da minha cabeça, que eu estou muito feliz. Uma mulher com os brancos cobertos, não quer guerra com ninguém, gente. Agora até o Felipe, meu editor, deve estar feliz olhando esse vídeo. Por quê? Porque ele editava e eu falava, Felipe, diminui o contraste, que está aparecendo muito meus brancos. Quatro meses, né, gente, sem tonalizar. Eu também. Você também, meu amor. Olha aqui meu cabelo. Vê o que você acha. Está bem melhor agora, ó. Nada de brancos. Aqui é onde eu mais tenho. E aqui... Eu tenho meu busco e eu dormi. Né, meu amor? Mas acabou a bateria nela. É, acabou a bateria dela. Você está muito falante. Que coisa linda. Eu guardei o brinquedo e eu não uso. É isso aí, para quem? Está criança e eu não tenho. Porque a criança está brincando com os chinelos delas. É, ela viu uma criança na rua que não tinha brinquedo e que estava brincando com chinelo. Então ela vai separar brinquedos que ela não usa mais para doar. Parabéns, filha. É isso mesmo. Tchau. Tchau, meu amor. Eu vou trocar a bateria nela. Tá bom. Participações especiais que vocês estão acostumados, né? Então, quem falta agora cortar o cabelo é a loja, né? A loja. A gente vai ter que diminuir um pouquinho. Ela está com o pelo super longo. Como eu imaginei, selvagem. Mas, ó, cortei só as pontinhas. Demos uma leve tonalizada aqui na parte de baixo. E agora eu vou falar sobre cabelo. Pode ou não pode pintar? Já sei que terão muitas perguntas. Mas grávida pode pintar o cabelo? Não pode pintar o cabelo? Como é que é isso? Como funciona? Cada médico tem uma opinião. Eu sei porque tem muitas amigas minhas que falam Imagina, meu médico liberou desde o começo. Outras falam, não, não pode. Outras falam, ai, pode só luzes. Outras falam, só pode tonalizar. O meu médico diz, evite tudo. Não faça nada. E eu falei, não consigo. Como pra mim é necessário, eu tinha que fazer. Ele falou, então é melhor. Meu obstetra. É melhor tonalizar do que pintar. E faça o mínimo possível. Se der pra fazer só duas vezes na gestação inteira, melhor. Eu falei, duas não rola. Então faz três. Então, converse com o seu obstetra. Porque não há estudo sobre isso. A grande questão é essa. Ninguém vai deixar, tipo, ah, eu tô grávida, não tô nem aí. Faz o teste aí em mim. Vamos fazer as pesquisas com o meu neném, com o meu feto. Se der um problema, eu não tô nem aí. Não. Ninguém quer fazer a pesquisa com o seu. Então, muitas substâncias, muitas coisas, não são testadas. Por isso, não dá pra dizer se faz bem ou não. É isso. Opinião da Nai sobre tintas, tonalizantes e afins. Eu acredito que, hoje em dia, grandes marcas usam bons produtos. Inclusive, o meu cabeleireiro é embaixador de uma marca muito grande. Ele falou, Nai, hoje em dia, elas não vão ficar usando muitos metais. Não tem amônia. Esse tonalizante que eu uso, por exemplo, é sem amônia. As grandes marcas têm um cuidado muito grande. É a maior indicação que eu faria pra vocês. Se você for pintar ou tonalizar, escolha uma marca bem reconhecida. Porque tem menos chance de ter alguma coisa errada por ali. Aliás, eu pintei muito menos do que achei que ia pintar, né? Eu achei que ia pintar muitas vezes. Só que por causa da pandemia. Fiquei lá no Rio Grande do Sul, em isolamento total. Fiquei quatro meses sem pintar. Quase quatro e meio. Então, tudo certo. A Renali Fernandes, acho que é assim que se fala seu nome, perguntou sobre diabetes gestacional. Ela pediu pra eu falar um pouco mais sobre isso. Como eu não sou uma pessoa especializada no assunto, né? Eu não sou uma pessoa da área de saúde. Eu pedi informações pro meu médico. Então, conta aí, doutor Alexandre Sassauca. Explica mais pra gente sobre diabetes gestacional. Oi, Nai. Tudo bem? Bom, falar sobre diabetes gestacional é uma coisa muito frequente. É o cotidiano aqui no consultório. Então, é sempre importante lembrar, primeiro, que 7 a 14% das gestações geralmente são acometidas pela diabetes gestacional e suas complicações. Pra entender, a diabetes gestacional é um processo onde ocorre a diabetes em pacientes que até então não tinham diabetes. E apenas ocorre durante a gestação. É muito fácil diagnosticar. O obstetra que acompanha a sua gestação, ele tem que pedir alguns exames de sangue. Os exames conhecidos hoje são a glicemia de jejum e também o teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose, ele é feito a partir da 24ª até mais ou menos a 28ª semana de gestação. Então, é um exame que é importante, que ele vai dar o diagnóstico de uma diabetes gestacional. O tratamento, ele requer medidas inicialmente, medidas muito fáceis, que é o quê? Mudanças alimentares, mudanças na dieta, uma restrição importante de carboidratos, muito cuidado com muitas frutas, muito cuidado também com açúcar. E se possível, cortar o açúcar da dieta. Além disso, é importante fazer o quê? Atividade física. Atividade física diária, de 40 a 45 minutos todos os dias. Isso ajuda a manter a glicemia no patamar muito normal, muito estável. E não vai trazer nenhum comprometimento pra você que tá gestante. E muito menos pro bebê. E pensando em parto, sim, isso é um detalhe importante. Toda paciente diabética, é necessário repensar a questão do parto normal. Porque muitas vezes pode acarretar em problemas muito sérios ao longo do trabalho de parto. Tá bom? Então fica aqui o meu recado. Qualquer dúvida, só me perguntar. Um beijo! Rearranjar o ninho, né gente? Minha casa tava gostosinha, tava ok. Eu falava, não, tá tudo certo, não precisa mudar nada. Dessa vez eu não vou fazer. Mas eu não sei, é uma coisa maior que a gente. Quando a gente vê, a gente tá pensando e planejando e organizando. E aí mudei o quarto, vou fazer um tour pelo quarto quando estiver pronto. Mudei o quarto, tô mudando algumas coisas na sala. O quarto das meninas vão mudar completamente. É muito louco. Estou rearranjando o ninho. Temos essa necessidade. É uma coisa mais forte que nós. Como é que tá com vocês? Também mudaram alguma coisa na casa? O que vocês mudaram? Não precisa ser uma grande... Tem gente que muda de casa, tem gente que pinta. Tem tudo. A indicação de hoje é um livro que eu tinha preconceito. Eu li aquele título e eu falava, ai, tá bom. Aham, tá legal. E aí eu li e eu me surpreendi. Tem partes muito interessantes. Eu achava que esse livro seria assim, tipo, criticando os brasileiros. Criticando as pessoas que não agem da mesma forma. E não, tem coisas muito interessantes que dá pra gente pegar. Nem tudo a gente vai conseguir, até porque nossa cultura é muito diferente. Mas vale a pena a leitura mesmo. A indicação dessa semana é essa. Crianças francesas não fazem manha. É bem interessante, nem que seja, pra você descobrir se você quer tentar fazer dessa forma ou não. É uma forma bem diferente dos brasileiros agirem. E eu achei algumas coisas interessantes, assim. Dá pra tentar. Principalmente a forma de acolher a noite pra criança dormir a noite inteira. Eu vou tentar, viu, gente? Tipo, eu vou tentar. E tem outras coisas que não se encaixam na nossa vida e tudo bem. Os beijos da semana são pra quem? Dessa vez eu escolhi, assim, tá super variado. Primeiro é pra Eduardo Olívio, de 28 anos, de canoas. Ela é mãe de três filhos. E ela tá num processo de enfrentar um câncer. Então, um beijo muito, muito, muito grande pra você. Muita luz, muita força pra enfrentar esse momento. Você vai conseguir. Eu tô mandando, assim, toda a minha energia positiva. Segundo beijo pra Juliana Zamiani Paulino. A mãe dela não entende por que que ela fica assistindo vídeos sobre maternidade, gestação, bebês. Eu acredito que você seja criança ou adolescente, né? Tem muitos como você. Eu sei que aqui que me acompanham uma vez eu fiz um encontrinho de fãs e uma criança foi com a mãe. A mãe ficou chocada, porque só tinha outras mães com bebês. Ela falou, o que é que minha filha tá fazendo aqui? Mas é normal, porque me acompanham às vezes por causa de chiquititas. Ou porque gostam do conteúdo, gostam de acompanhar a Maele ou gostam do assunto. Então, muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo. Thaís Coen, ou Thaís Coen, Thaís Coen. Enfim, minha seguidora há muito tempo me acompanha muito no Diário de Gravidez da Maele. Ela já era muito participativa no Instagram sempre. Quando eu vi seu nome nos comentários, eu falei, preciso mandar um beijo pra ela. Porque como eu disse pra vocês, quem mais comenta, quem tá sempre aqui, a gente vai decorando o nome, a gente sabe quem é, a gente sabe um pouco da vida. E sei que ela já passou por várias fases relacionadas a isso, ao desejo de ser mãe. Desejo muito amor, muita sorte pra você. Beijo, Thaís. Um beijo pra Lívia Fiorini e pra irmã gêmea dela. Não sei o nome, mas você disse que você e a sua irmã acompanham tudo. De 14 anos, beijão. E por último, pra Ana Paula Dietricha, Aninha, minha amiga da escola. Descobri ela nos comentários. Viu e comentou. Ela viu eu e a Kerlin, que nós três andávamos muito juntas. Ela é mãe também. Aninha, amei, amei. Ela falou, não sei se você vai lembrar de mim. Como que não? Como que não? Um beijo! O que você quer de mim? Exercícios da semana, dessa vez, serão diferentes. Eu quero que você explique bem rapidamente como é a respiração rivotril. A respiração que ajuda a dormir, a ficar mais calma, mais tranquila. Gente, é maravilhosa. O ideal é a gente dividir em fases a respiração. Então a gente divide pra fase inspiratória, a hora que a gente inspira. Então a gente puxa o ar. Pode puxar em três segundos pros iniciantes ou até quatro. Então conta quatro segundos. Chegou no máximo da inspiração, tá com ar, trava dois segundos. E aí solta. De seis a oito segundos. O ideal é ficar o dobro. Tipo, três segundos de inspira pra seis de expira. E os dois segundos de pausa entre a inspiração e a expiração. Então vamos fazer um, nós dois aqui. Vamos. Quatro, dois, oito. Quatro, dois, oito. Deixa a respiração, tá normal. Três, dois, um. Já não entendi, não são só dois segundos de pausa. Você fechou o olho? Não. Tem que fechar? Não precisa. Tá, então não falta ir pra gente. Vai. Então vamos lá. Vamos lá. Eu já fiz uma, era isso. É isso. E aí segue fazendo ela por cinco ou dez ciclos respiratórios. Já pode fazer sentado na cama pra dormir ou pode fazer já deitado pra dormir. Isso não interfere, mas ajuda muito. Eu que tive insônia essa semana, já sei que tem super benefícios, que funciona mesmo. Fica a dica pra vocês. Obrigada, pessoal. De nada. O que eu tenho percebido é que cada vez mais eu me sinto responsável por tudo que acontece na casa. Eu tenho me esforçado cada vez mais em, além de trabalhar, de fazer meus afazeres profissionais, de dar aquela mãozinha na casa, sabe? Coisa que às vezes o marido não tá acostumado a fazer. Lavar uma louça, varrer um chão. Tá errado, viu? Tá errado, é. Não tá acostumado porque a nossa herança, herança social, a nossa herança de machismo ainda deixa resquícios, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma de que homem não lava a louça, não faz comida, fiz café da manhã esses dias, varri o chão. Mas assim, eu faço com prazer. E claro, eu olho pra essa minha esposa linda, maravilhosa, com esse barrigão exuberante lindo. E aí eu falo, meu, eu não posso ficar fazendo corpo mole e achar que eu tô aqui trabalhando e ela vai ter que fazer as coisas do dia a dia. Então eu tô sempre com você, minha vida, pode contar comigo. E com certeza agora ansioso porque a neném tá pra vir, tá pra chegar. Eu acho que essa necessidade de tá ativo em todas as funções da casa vai ser cada vez mais importante porque a Naomi vai precisar ficar full time com a neném, né? Cuidando e eu vou precisar, ó, prepara isso, prepara aquilo, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim, se eu não tiver nesse time, eu vou me estressar e vou ficar mal e ela também vai se estressar. E eu percebo que quanto mais eu me dedico, melhor fica meu relacionamento. Então já fica aqui, cara. Porque a gente também fica com vontade de fazer as coisas. Ontem eu fiz um super jantar pra ele porque eu pensei, ele tá sendo tão fofo, tão demais, tão participativo, que a gente também quer fazer mais coisas. Então relacionamento só melhora. E ele ajudou a pintar o rodapé. Na verdade o rodapé não, mas pintar coisas da casa, viu? É verdade, né? Ele cumpriu a semana passada. Eu fiquei com um monte de bolha no dedo porque tinha aqueles negócios que você tinha colocado de dupla face pra colocar as nuvens. As nuvens. Que ficaram incríveis, a Maela amou, só que ela arrancou todas. Ajudei a pintar, é isso, mão na massa. Fiz a minha parte e não vou deixar a minha mulher desamparada, nem minhas filhas. Ah, super pai, super pai. Ativar. Barriguinha da semana. Cara, eu tenho a impressão que eu vou explodir. Ai, 129, gente. É mais ou menos o tamanho da barriga da Maeli quando nasceu. Continuamos sem estria. Imensa, gigante. Engordei mais já do que da Maeli. Também é o peso que eu estava quando Maeli nasceu. O ganho de peso é equivalente. Então eu estou bem maior nessa gestação do que eu estava na da Maeli. Mas tudo bem também porque eu acho que isso pode ajudar na minha produção de leite. Eu estou encanando menos, assim. Mas com cuidado, né, gente? Com cuidado que é isso. Saúde é importante. Está muito linda essa barriga, minha vida. Parabéns. Olha a Maeli que eu estou utilizando. Tcharam! Estou muito youtuber, gente. Estou muito youtuber. Só falta chegar a minha plaquinha de um milhão, né? Putz, me ajuda! Esse foi nosso diário de gravidez de 29 semanas. Eu tenho esperança que nós chegaremos a 10k de likes aqui nesse vídeo. Pode demorar, mas nós vamos conseguir. Por favor, deixe seu like agora. Deixe seu comentário. Conta um pouquinho sobre você que você pode aparecer no próximo vídeo. Nas perguntas. Ou então eu posso mandar um beijo especial pra você. É isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem. Por estarem sempre aqui no Instagram, galera. Está rolando muita coisa. Tem look todo dia. Enfim, tem muita coisa legal. Eu espero vocês. Obrigado.